Por favor, ativa o sininho e se você for novo aqui no canal, se inscreve. E pra garantir que o YouTube não vai te desinscrever ou bugar sua conta, porque se ele bugar sua conta é sério, isso é bem ruim, você não vai conseguir assistir mais vídeo nenhum aqui no canal. Deixe o gostei nesse vídeo. Só de você deixar o gostei já me ajuda e ajuda o YouTube a te enviar todos os vídeos novos, ao invés de sumir com eles, né? Tá, agora vamos lá logo pro vídeo. Tá, agora vamos lá. Salve galera, tranquilidade aqui, quem falou Inê, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Naruto Guerra. Bom, hoje eu tenho uma estratégia, não sei se vai dar certo, mas eu já observei aqui no mapa que tá spawnando Naruto's. E isso vai ser muito bom pra gente, porque Naruto, com uma pilha de 3, provavelmente vai ser muito chakra. E com isso eu vou conseguir fazer o item que eu mais quero. Então, vamos lá logo pro vídeo, porque hoje o Guerra, vamos mostrar pra esses caras quem é o líder da Akatsuki? Vamos lá. Então, galera, é o seguinte, já tem algumas lucks aqui. É... Eu já tinha visto uns NPCs pra cá, um pouco diferente. Deixa eu ver se eu consigo achar eles, porque eu tava explorando um pouco aqui o mapa, enquanto eu tô no Guerra, E eu tinha visto algumas coisas, tá ligado? Eu tinha visto... Ali, 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 ó. Quem tá ali do lado? Nossa, tem alguém matando. Caraca, miserável, velho. O cara tá matando. É o Hydro? Nossa, mano. Será que ele matou? Ô, eu juro que eu vi uns NPCs diferentes por aqui, mano. Ele parecia um... Parecia um Naruto, velho. Onde é que ele foi parar? Será que o Hydro matou? Eu jurei que eu vi um NPC pra cá, mano. Ele era muito diferente, parecia um Narutinho. Ou será que ele caiu aqui? Não, caiu, ele não caiu, mano. Cadê aqueles NPCs que eu tinha visto? Ah! Ah, não, é o Hydro abriu no Lucky. Ah, miserável de uma figa. Será que tá pro outro lado? Eu jurei que eu tinha visto uns Naruto pra cá, mano. Eu queria muito matar eles. Eu acho que era Naruto, quase certeza. Tinha uma roupa do Naruto, parecia muito Naruto, velho. Ah, tá, tá aqui. Nossa, tava aqui na frente. Caraca, eu tomei um olé. Vem cá, vamos ver. Caraca, mas esses... Ô, tem dois, tem dois. Calma aí. Será que esse NPC aqui, uma vez que o Hydro falou que dropa o... É... Nossa, é esse, mano. Ô, mas ele mentiu pra mim, velho. Calma aí, deixa eu ter certeza. Eu tenho quase certeza que o Hydro mentiu. Deixa eu ver. Ah, não, ele mentiu, não. Dropa a chakra 2 mesmo, real. Caraca, eu nunca tinha visto NPCs na minha vida, velho. Esse Narutinho. Bom, perfeito. Peguei esse Narutinho aí agora. Nossa, tá cheio de ninja. Depois eu... Eu acho que nem tem mais muito que farmar ninja. Cara, nessa addon aqui spawna bastante ninja, velho. Deixa eu ver aqui. Caraca, 40! Ô, louco, cada um deles dropa quanto, velho? Tá, pra evoluir a Kurama, como será que é? Deixa eu dar uma olhada. Ela evolui... Ah, é chakra 3, beleza. Tá, mas eu já posso fazer 4 chakra 3. Eu tenho aqui no meu ender chest, não tenho? Tenho. Ô, louco, mano. Eu vou ruxar muito no Baryon nesse EP, mano. Muito. Vamos ver. Cadê? Ou eu também posso ruxar no Karma do Whisky. Só que o seguinte, o Baryon, ele é o modo mais poderoso. Eu já sei disso, tá ligado? Ele é o modo mais poderoso de todos. Depois vem, eu acho que é o Karma do Whisky. Não tenho toda certeza do mundo, mas acho que é o Karma do Whisky. Eu vou tentar ruxar na Kurama, mano, porque eu já tenho o Rinega Supremo. Ruxar na Kurama não vai ser um problema pra mim, não. Pronto. Calma aí. Uma Kuraminha. Dá pra fazer o MK? Ah, dá pra fazer o MK. Perfeito. Deixa eu ver. Aí agora... Ô, vou guardar essa outra Kurama, real. Eu tenho mais chakra 3? Tenho? Caraca, eu tenho sim. Deixa eu guardar aqui. Eu vou utilizar tudo que eu tenho. Depois eu saio pra farmar, galera. Tá, 8. Nossa, eu tomei logo um tapão na cabeça. Legal. Para, mano. Vaza! Calma aí, deixa eu reativar aqui. Caraca, mano. Que nice. Calma aí. Quantos que eu tenho do outro? Tenho 20. A bad é que o... Deixa eu guardar isso aqui. A bad é que o seguinte. Eu... Pelo que eu percebi, a pilhagem não funciona, mano. Vou mandar real pra vocês. Eu acho que a pilhagem não funciona. Porque muita gente tá falando... É, tava matando, não sei o que lá. Não, vocês vão ver. Ó, eu vou matar sem pilhagem. Tá vendo? Ó, dropou 2. Certo? Ó, eu vou matar algum sem pilhagem e vou mostrar pra vocês a diferença. Ó, sem pilhagem. Tá vendo? Dropou 3. Ó. Dropou 3. Dropou 3 de novo. Ó, se eu não me engano, o máximo que ele dropa é de 1 a 3 sem pilhagem. Agora, ó, vamos ver se com pilhagem tem diferença. Ó. Ah, não. Dropou, legal. Dropou 5. É, realmente eu sou uma mula. Eles dropam mais, então. É, realmente. Se eu mato com pilhagem, todos dropam 5. Caraca, mano. Ô, louco. Eu fui burro mesmo, véi. Ô, louco. Mano, eu fui burro, mano. Eu não acredito, cara. Porque... É porque a pilhagem não tava dando tanta diferença. Mandar bem real pra vocês, véi. Nossa, eu vou matar todos aqui, então, de pilhagem. A pilhagem não tava dando tanta diferença, mano. Tava matando sem pilhagem por causa disso, galera. Porque não tava dando diferença, mano. Não tava sentindo diferença nenhuma na pilhagem. Caraca, mas o que eu tô acumulando de chakra aqui... Ô, se eu fizer o... Deixa eu só ter certeza. Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Só ver. Só pra saber. Ah, não. Vem o MK3 e depois vem o... O MK... O outro MK que é o que eu quero. Ah, mano. Mas se eu conseguir fazer aí... Matar alguém depois e pegar mais chakra... Ou se eu conseguir farmar muito disso aqui... Eu consigo fazer um MK muito roubado, véi. Sinceramente, eu consigo fazer um MK full roubado, véi. Literalmente muito full roubado. Caraca, meu Deus do céu. Aí, pronto. O ruim é que eu tô muito lagado. Olha isso aqui, cara. Mas não é um problema, não. O bom de tá lagado é que os bichos mal me acertam. Eu só passo passando a tesoura, ó lá. Eles nem conseguem me acertar. Só me acertam se eu chegar muito perto deles, ó. Isso é muito bom, mano. Eu adoro... Não é que eu adoro, mano. Mas achei que ia ser até engraçado. É, meu inf já tá full já? Ah, não. Ué. Dropou aqui, eu não peguei? Será que eu acho mais aqueles narutinhos lá? Tem mais pra cá? Não. Mano, mas eu achei aquele narutinho um na vida, outro na morte, né, cara? Foi um pra nunca mais. Se eu achar mais aquele narutinho lá, véi, eu tô muito feito. Porque ele dá chakra 2. E eu pensando que a pilhagem não ajudava, mano. Devia ter matado aquele narutinho na pilhagem. Ele ia dropar mais chakra ainda, véi. Ô, calma aí. Deixa eu aproveitar aqui. Vou abrir umas... Uh, no! E depois tem gente que pergunta, né? Nossa, né? Mas como você pega não sei tanta coisa? Cara, não precisa falar nada pra vocês, né, véi? Mano, não é sorte, mano. É que essa luck aqui, ela é tipo... Ela é fácil, mano. Literalmente, essa luck é muito fácil, véi. Ela é easy de vir item. Ela vem item muito, muito fácil. Eu acho que eu vou abrir as 10... Ah, pior que nem compensa abrir as 10 lucks agora. Compensa? Não, agora não veio nada. Eu vou abrir perto do meu ender chest, porque se eu precisar de guardar alguma coisa, já guardo lá. Meu ender chest tá em algum lugar por aqui, só que eu não lembro aonde agora. Agora eu me perdi um pouco. Ah, eu vou terminar de lutear isso aqui. Quantos espaços tem ali? Ah, eu tenho espaço pra mais uns dois. Deixa eu ver. 56. É, realmente, a espada de pilhagem compensa um pouco. Caraca, que vacilo, mano. Eu vacilei muito com isso. Nossa, eu vacilei muito. O bom é que... Ah, ali, tá ali meu ender chest. Tá. Ó, tem mais ninja pra cá. Ó, tem mais lá na frente, ó. Beleza, eu vou converter já tudo em chakra 2, pra depois fazer ele virar... Virar... Convertei tudo em chakra 2, pra fazer ele virar chakra 3. Bom, quantos chakra 3 eu tenho? Tenho 5. Tudo bem. 5 chakra 3. Ó, tem mais chakra 2 aqui. Agora eu junto isso aqui. Converto tudo em chakra 2 de novo, pra converter tudo em chakra 3. É. Chakra 2, aí vira chakra 3. Pronto. Deixa eu ver. Quanto chakra 3? 6 chakra 3. Ó, cada evolução eu preciso de 8 chakra 3, tá ligado? Se eu conseguir... Se eu conseguir ruxar, derrotar alguém, sei lá, ou conseguir farmar mais do jeito que eu tô farmando aqui, que eu tô farmando bem até, se eu conseguir farmar mais do jeito que eu tô farmando, eu consigo acumular muito chakra, galera. Muito, muito mesmo. Essa luck aqui, eu acho que eu nem vou abrir ela agora. É aquilo que eu expliquei também pra vocês, mano. Essa luck aqui, ela é muito easy de pegar item, véi. Eu só não quero abrir ela agora, porque eu sei que se eu ruxar e abrir rapidão, depois eu consigo pegar os mesmos itens que eu vou conseguir agora. Mas se eu não, tipo assim, se eu não ruxar e ficar matando ninja, eu vou matar mais ninja do que eu mataria depois, tá ligado? Porque abrir luck no início é o maior erro do mundo, cara. A chance de alguém vir pegar esse ninja aqui, ó. Imagina se alguém tivesse que pegar aquele narutinho. O cara teria pego... Mano, manto, véi. O manto é muito bom, cara. O manto é muito bom, tá? Cadê meus pontos aqui? O manto, tipo... Mano, o manto é uma coisa muito boa. Porque o manto, ele faz o... Como é que negócio? Ah, o manto, ele faz o modo Kurama Barion, véi. Que aqui na ADO é o modo Kurama Deus. Se eu fizer o modo Kurama Barion, é perfeito, véi. Eu já ganhei isso aqui, já. É o modo mais forte, mano. Eu vou ruxar nele, porque aí eu vou chegar no episódio só e vou fazer, tipo, a limpa. Eu vou esperar todo mundo ficar forte, tá ligado? Depois eu vou usar o Barion. Porque o Barion, ele é muito poderoso. Mas pensem comigo. Se eu utilizar o Barion agora, a chance de chegar alguém e já ruxar direto no Barion e tal, é muito maior. Então eu vou deixar os caras jogar, vou deixar eles ficarem fortes. Eu vou ficar aqui com o Rinegar Supremo mesmo, mesmo sendo um pouquinho mais fraco, tá ligado? Eu vou andar com o Rinegar Supremo, porque, querendo ou não, o Rinegar Supremo, ele já me dá um bom dano, entendeu? Ele faz eu ficar com um bom dano, tem uma resistência boa também. E ele é easy de se fazer, eu diria. O outro modo que eu poderia ruxar seria o do Ishiki, só que o do Ishiki não vai compensar pra gente fazer ele. Ó, ali na frente tem mais ninja. O do Ishiki não vai... Nossa, tem um monte. O Ishiki não vai compensar nada pra gente fazer ele, galera, porque o Ishiki ele gasta muito, é um modo caro. Então compensa só já ruxar direto no modo Kurama Barion e já era. Mano, o Hidro tá fazendo troca com alguém? Acabei de ver ali o cara mandando um obrigado do nada. Ó, legal. Cada um tem sua estratégia, né? Aqui é cada um por si. Não tem Akatsuki, não tem nada. Isso vai ser o lucro, velho. Eu não vejo a hora de tirar PVP contra alguém, mano. Esse King Negan Suprema aqui vai valer muito a pena. Sem contar que ele é um modo reserva, eu diria, né? Ele é o reserva do reserva, porque o meu modo principal mesmo vai ser o manto da Kurama. Vai ser o Barion. Vai ser o Barion e em seguida... Na verdade, o meu modo principal vai ser o Ishiki, que eu vou tentar fazer. E em seguida vai ser o Barion. É porque eu já achei o manto, então por isso eu já tô ruxando no manto. Se eu não tivesse achado, eu estaria ruxando no Ishiki, certeza. Tá, meu Ender Shack tá aqui. Deixa eu fazer mais uns bagulhos. E quantos eu já tenho? Deixa eu ver. Sete. Tá, falta um. Falta um. Caraca, que nice. Falta um. 81 chakras desses ninjas aqui. Olha, tem mais spawn pra cá. Eu já consigo fazer o que eu quero. Pra fazer o que eu quero eu só preciso de 81. Não é difícil conseguir, não. É bem fácil até. Eu pensei que era mais treta, mas é muito fácil. Eles spawnam, tipo, de montão, tá ligado? Toda vez que eu vejo no local tem spawn, tipo, uns 10, uns 15. É bem easy, tipo, muito, muito easy mesmo. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa pra cá. Ah, real. Eu tô meio perdido aqui. Eu tenho que ver se eu acho alguma coisa perto da montanha. Porque é perto da montanha onde eles spawnam também de montão. Tipo, de monte, tá? Tem um monte. É até engraçado. Eles spawnam um monte perto da montanha. É, pra cá a gente não vai achar nada, hein, galera. Realmente pra cá a gente não vai achar nada. Bom, eu vou pra cá. Pra cá é a coordenada neutra? Pode ser que pra cá tem alguma coisinha. Vamos ver. Pode ser que pra cá tem alguma coisinha. A coordenada neutra, né? A coordenada neutra é sempre bom, cara. Tipo, ir pra 00, tá ligado? É muito bom. Todas as vezes que eu ir pra 00, eu sempre achei alguma coisinha. Se eu achar mais daqueles narutinhos lá, fechou também. Eu queria saber onde que eles spawnam. Porque eles spawnam no pântano. Eu não entendi muito bem, tá ligado? Tá, pra cá fica a casa do... Então eu não vou pra cá, não. Ó, ali tem a montanha já. Ali tem uma montanha. Significa que pode ter alguma coisa ali perto, tá ligado? Ali tem uma montanha. Uh! Ó, mais narutinho. Caraca, tem em cima da montanha também? Deixa eu ver. Nossa, jurei. Caraca, mas já tá ótimo já, véi. Olha o tanto. Agora eu vou matar com a espada de pilhagem, véi. Se eu matar com a espada de pilhagem, vai ser muito bom. Calma aí. Dá um tapa com essa aqui. Caraca, pronto. Dá um tapa com o machadão. Agora só que... Nossa, olha esse... Mano, olha como eu tô bugado as vezes, véi. Com o sec... Olha lá. Nossa. Já dropou quatro mantos já de curaninha, véi. Nossa, juntou todos em cima de mim. Legal. Ah, quanto mais, melhor, né? Caraca, são quantos que tinham? Era três? Nossa, acho que são três, véi. Se eles droparem tudo esses dobros de chakra, tá perfeito. Calma aí. Pronto. Aí, já era. Peguei. Nossa. Deixa eu ver quantos. Deixa eu ver quantos. Caraca, um pack. Caraca, dropou aqui também, será? Não, dropou não. Caraca, um pack, mano. Caraca, um pack, véi. Caraca, um pack muito nice. Um pack, mano. Não pack nada. Três packs. Caraca, três packs. Calma, 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 calma. Caraca, três packs. Aqui, mano, tem uma proposta, mano. Não tem proposta pra ninguém, não, mano. A única proposta é porrada. Ô, aí. Não tava conseguindo pegar o pão. Caraca, mano. Mano, esses Naruto é a salvação, véi. Tem mais pra lá? Mano, eu quero muito ver se tem mais pra cá, véi. Calma aí, deixa eu só dar uma olhadinha. Ah, não tem aqui. Nossa, quase que eu deixo um passar. Nossa, mano, eu vou tacar item fora pra pegar esse aqui. Calma aí. Pode pegar, hein. Nossa, eu vou muito tacar item fora pra pegar esse aqui, véi. Sai fora, Hidro. Se você ficar aqui, tu vai morrer, mano. Sai fora. Sai fora, véi. Se você ficar aqui, tu vai morrer. Vou te matar se vier de graça. Nossa senhora, mano. Quanto chakra, véi. Quanto chakra. Quanto chakra. Quanto chakra. Quanto chakra. Dropou dois, né? Tu não tá ligado quantos que eu tenho. Eu tenho dezesseis aqui no invi, maluco. Caraca, mano. Nossa senhora, véi. Mano, eu tô muito rico. Oh, calma aí, calma aí, calma aí. Tô me droppando aqui, hein. Ah, tá. Tá louco. Chakra não pode jogar fora nunca não, maluco. Chakra é muito bom. Nossa, véi. Eu tô muito rico, véi. Tá, calma aí, galera. Agora eu tenho que voltar lá no meu ender chest. Será que eu acho mais por aqui? Não. Achei o tir. O tir é bom também. Aí. O tir dropa bem. Aqui é o quê? Renegado. Nossa, véi. Agora eu tô muito rico. Mano, narutinho é o esquema, galera. Derrotar o narutinho é o esquema, véi. Se você achar o narutinho, tu tá feita. Bom, agora eu só tenho que achar o meu ender chest. O único problema que eu tenho na minha vida é achar meu ender chest. Eu já sei que ele é perto disso aqui, ó. Porque eu coloquei pra, 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 tipo, mostrar mais ou menos onde é que é perto. Ele é perto disso aqui, mas eu não sei se ele, eu acho que ele é mais pra cá. Quase certeza. Eu tô começando a conhecer essa floresta todinha, mano. Como se fosse minha casa já. Vamos ver, vamos ver se eu tenho, vamos ver se eu tô com razão. Olha, ele era por aqui, ó. Eu não sei se é um pouco mais pra trás ou um pouco mais pra frente, mas tem certeza. Aqui, ó. Um pouco mais pra trás. Tá, tá aqui meu ender chest. Nossa senhora. Calma aí, deixa eu ver. Quanto será que vai dar pra fazer? 26. Já era. GG. Nossa. Já era. Já era. Deixa eu ver. Calma aí. Já era. Calma. Já era. Já era. Calma. Deixa eu ver se é isso mesmo. Já era. Quase certeza que já era. Quase certeza que já era. Quase certeza que já era. Calma aí. MK. Já era. Já era. Sinceramente, já era. Já era. Meu Deus. Ó. MK. Se liga. MK3. MK Deus. Acabou. Já era. K. Ra. K. Caraca. Caraca. Vou guardar. Caraca. Caraca. Mano, eu vou ruxar agora e fazer um Karma. Dane-se. Vou ruxar agora e fazer um Karma aqui só de zoeira. Nossa, o Karma é de dois? Nossa, que easy. Deixa eu ver. O Karma é de dois, será? Nossa, eu tenho muito. O Karma é dois. Nossa. Mano, eu consigo fazer o Karma do Ishiki, véi. Mano, eu vou procurar mais Ninja, na moral. Ó. Aqui já tem Ninja já. Ninja aqui, ó. Tem Ninja pra cá. Só que ele tá na água. Será que tem em volta? Não. Uh. Naruto. Caraca. Mano, como que esse Naruto spawna, véi? Qual é a ideia do spawn dele? Que eu não entendi até agora. Eu tô tentando entender qual é o spawn do Naruto, galera. Algum de vocês sabem. Porque uma hora ele spawna perto de... Aqui é montanha, mano. Aqui não é bioma, montanha. Não, não é, véi. Ali é floresta do lado. Eu queria muito entender qual é a do Naruto, véi. Porque às vezes ele spawna em montanha. Às vezes ele spawna em local normal, mano. Eu não consigo entender qual é a desse Naruto aqui. Mano, a coisa que eu sei é que ele é o bicho que mais dá chakra, eu acho, véi. Tem dois de Shirika que eu já achei. Um é o Naruto, o outro é o Gaara. O Gaara, ó, tem outro aqui já. O Gaara, o Gaara eu vi que ele não dá quase... Nossa, mas meu Deus, o que aconteceu? Caraca, eu tô apanhando do vento, véi. Calma aí. Eita, pô. Ele gasta muita armadura, deixa eu ver. Ah, não gasta nada. Tá de boa. Caraca. Ó, aqui é muito... O pior é que eu já andei muito, né, véi? Calma aí, deixa eu tirar esse bagulho do Naruto. Nossa, mano, eu vou muito com o karma do Jigen, véi. Muito, 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 muito mesmo, véi. Eu vou muito pra cima dos outros agora com o karma do Jigen. Onde é que eu tava? Ó, eu matei o Tihra aqui. Ah, tá ali, ó. Verdade, tá aqui do lado. Cadê? Aqui é mais o Tihra? Não, né, não. Pensei que era mais o Tihra. Nossa, eu vou muito agora fazer o karma do Jigen. Deixa eu dar uma olhada. Aqui tem o guardar as Kuraminhas. Eu tenho 29 modos Kurama. Legal. É... Eu vou pegar agora isso aqui. Vou colocar aqui em volta. Evoluo. Calma aí. Esse é o karma do Boruto. Esse é fraco. Tá, esse é o karma do Jigen. Legal. Pra evoluir ele assim? Não, não é. Pra evoluir ele é chakra 3. Tudo bem. Eu tenho o suficiente no meu baú. Eu vou deixar esse chakra 2 aqui. E vou pegar esse chakra 3. Tá. Já era, mano. Nossa, eu vou vir muito forte nesse CP. Karma 2. Karma do Jigen. Karma do Jigen. Cara, que absurdo. Esse karma aqui, não sei se estão ligados, mas ele é muito forte. Bom, deixa eu guardar agora o Renegar Supremo. Porque o Renegar Supremo é muito mais fraco do que esse modo. Eu vou agora abrir umas luck, cara. O tempo, o PVP provavelmente já... Vai, vamos. Usa. Nossa. Mano, do céu. Meu Deus. Deixa eu abrir as luck aqui, véi. Só pra já fechar com chave de ouro. Depois eu vou pegar uns... Uns negócios que eu tenho. Pelo que parece, eu tenho uns blocos. Se dropar mais aqui, vai ser até melhor. Mas eu acho que vai dropar, não. É, não vai dropar, não. Dessa vez não dropou nada. É, eu tava... Também eu tava tendo muita sorte nas luck, né, cara? Bom, vou pegar uns blocos disso aqui e vou fazer minhas armaduras full nederito. Ah, verdade. Eu vou guardar esses dias, mano. Pronto. Pra aproveitar e fazer minhas armaduras full nederito. Cadê? Eu acho que é isso aqui, né? Aí eu coloco ele. Venho. Pronto. Peitoral. Calça. Bota. Peitoral. Peitoral. Calça. Mano, eu vou ficar full nederito. Meu Deus. É muito fácil ficar full nederito, mano. Pelo menos por causa do... Da lucky block, claro. Tá. Eu só não vou conseguir pegar se tá encantado agora. Porque se tá encantado é quase impossível. Pronto. Aqui, ó. Ah, não. Se tá encantado, ele não tá custando? Caraca, não tá custando nada? Que estranho. Legal. Vou colocar até as encantadas. Vou colocar até as encantadas, então. Pronto. Perfeito. Caraca, que nice. Será que eu consigo? Eu vou tentar reparar esse meu nederito aqui agora. Será que o nederito repara com o nederito? Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver. Se reparar, tá perfeito. Eu não sei. Eu não sei como é que funciona. Não, não repara, não. O nederito só repara se você colocar uma ou outra junto, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso. Mas aí ele vira normal. Não, calma aí. Ah, mas eu não tenho bigorna. Se eu tivesse bigorna, eu conseguiria reparar. Bom, perfeito. Provavelmente o PVP já deve estar on uma hora dessas. Eu vou já ficar ligeiro aqui já. Guardar essa minha espada aqui, né? Porque, mano, eu tô com uma espada de loot. Eu tô full, né, nederito? Meu Deus do céu. Vou guardar esses blocos aqui também, que é muito importante. Esse aqui também. Mano, eu tô full, né, nederito? Eu tô full, né, nederito? Eu tô muito OP. Eu tô full, né, nederito? Totalmente full, né, nederito? Perfeito. Cara, agora vai começar a batalha. Bom, perfeito. O PVP já deve estar on. Eu já tô aqui em cima de uma árvore, vendo se eu consigo achar alguém. Eu consegui... Eu fiquei aqui em cima, mas na real pra vocês eu fiquei esperando muito. Até que a minha vida estivesse full, cara. Porque não compensa esse modo aqui. Querendo ou não, o do Ish, que ele é muito poderoso, galera. Mas só que ele não tem regen. Tem regen suficiente, então você tem que ficar esperando o seu regen ficar full. Tá ligado? Literalmente isso. Quando o seu regen ficar full, aí você pode sair. Ele é um modo muito bom, mas ele, ao contrário de todos os modos, ele é um pouco mais chatinho pro regen. Mas o bom dele é que ele é mais poderoso, né? Ele tem uma força muito alta, velho. Muito, muito alta mesmo. Se eu não me engano, quando eu e o Hydro fez a tier list dos modos mais fortes, o primeiro é o Kurama, o segundo é o Ishiki, o terceiro é o... Ou o terceiro... É, terceiro... Caraca! Terceiro ou o segundo... Mano, o cara... O Lene acabou de entrar nos... Todo mundo sabe quando você acaba de entrar. Tu fica... Eu vou ignorar o Hydro, mano. Se eu quisesse matar o Hydro, eu já mataria aqui, ó. E aí, Hydro, de boa? Não vou te matar, não. Pode ficar bem tranquilo, velho. Pode ficar de boa. Não vou te matar, não. Eu vou vingar o Kratos, mano. Onde... Eu quero muito achar onde o Kratos morreu. Mano, o cara... Esse Lene, ele é muito pilantra, velho. O cara acabou de entrar no servidor. A gente sempre avisa. A gente fala, mano, se você acabou de entrar, espera um pouco. Porque quando você entra, você fica meio que imortal. O cara acabou de entrar no servidor, virou e matou o Kratos, velho. Mano, que miserável, velho. Meu Deus, mano. Que cara ladrão, mano. Cara, que cara ladrão. Galera, isso não pode fazer. Se eu for perguntar, todo mundo vai responder. Tanto você pode ver. Quando ele matou, ó. Eu digitei. Aí o Drank falou, isso que dá. Ó lá, tá vendo? Os caras tudo falando. Tipo, tudo falando, ó, isso que dá. Não pode, não sei o que lá. Nossa, mano, que vacilo, velho. O cara matou o moleque sem o moleque nem poder bater nele, mano. E o pior de tudo, o Kratos é mobile, mano. Que vacilo. Nossa, eu vou vingar muito o Kratos, velho. Relaxa, Kratos. Vou vingar você, mano. Quando eu matar esse cara, os itens vão estar tudo dropados, mano. Eu não vou pegar nenhum item, não, mano. Eu vou dropar tudo. Vou deixar tudo dropado. Você pode ir lá e pode pegar. Cadê? Mariana. Mano, aonde, velho? Aonde? Onde? 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 Literalmente, onde? Onde, mano? Onde? Caraca, mas onde? Onde tá acontecendo isso, velho? O cara tá matando todo mundo, velho. Onde? Eu só quero saber onde agora. Onde? Mas estranho, ele matou a Mariana. A Mariana quitou. A Mariana entrou de volta. Nossa, será que ele tá matando os outros bugados, velho? Será, mano? Será que ele tá matando os outros bugados, velho? Eu não duvido nada desse Lenin, porque ele joga muito sujo, mano. Eu já vi ele correr de mim. Eu já vi ele fazer muito preservado. Ele joga muito sujo, velho. Eu só quero achar onde? Onde, mano? Onde tá acontecendo isso? Eu quero muito vingar os outros, velho. Nossa, que sujo, velho. Onde, mano? Onde que tá acontecendo essa porcaria? Tá tendo uma guerra toda e eu não tô conseguindo achar ninguém, velho. Lá perto da Vila Antiga. Como assim? Perto da Vila Antiga? Ele já deve ter cuido de lá, certeza, mano. Certeza que o moleque já deve ter cuido de lá. Nossa, mano, que sujo, velho. Ele não vai querer vir contra mim, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele não vai querer vir contra mim, mano. Muito provável que ele não vai querer vir contra mim. Quase certeza absoluta. Bom, antes de ativar meu modo... Ah, eu tenho 30 segundos. Aí, vamos. Aí. Tá, eu posso... O que que é isso aqui? A Mariana. Tá, eu posso tentar ativar meu modo depois e pegar a Regen com as maçãs. Em vez de pegar a Regen com comida. Eu queria muito achar esse moleque, mano. Tá, deixa eu pegar a Regen com a maçã agora. Poxa, não foi o Regen? Aí, agora foi. Eu queria muito achar esse moleque, mano. Caraca, o Regen foi durante muito pouquinho tempo, né? Aí, pronto, foi. Caraca, o Regen foi durante muito pouquinho tempo, cara. Eu queria muito achar ele, mas eu não vou conseguir achar ele assim, não. O Regen é durante muito pouco tempo. É, eu não vou achar ele correndo aqui igual um idiota. O pessoal fala, perto da vila. O que que eu vou saber que é perto da vila, mano? Pra lá. Pra lá onde? Ah, pra lá. Tá. Pra cá? Beleza. Pra cá, tudo bem. O ruim é que eu tô sem a minha... A minha life, tá ligado? Tenho certeza que eu tô muito sem a minha life. Ele já deve ter corrido já. Certeza que eu já deve ter corrido. O cara não vai estar no mesmo lugar parado durante 10 minutos, mano. Eu queria muito matar ele, porque... Eu queria muito saber como que ele conseguiu passar... Matar o Kratos a partir do momento... É, eu já deve ter corrido, certeza. Não estaria vendo pelo menos alguma coisa. Eu já deve ter corrido. Quase certeza absoluta. Sem contar que eu totalmente laguei agora. Ah, esse moleque não falou pra mim que ele tá nesse pau. Tô indo. Agora eu tô indo muito. Agora eu tô indo muito. Agora eu tô indo muito. Eu acho que ele não tem noção com o que ele tá mexendo, mano. Agora eu tô indo muito. Agora eu tô indo muito. Vamos ver o que que ele tem. Eu quero muito ver o que que esse moleque deve ter. Vamos ver... Vamos ver o conjunto de enderpeel que ele vai utilizar contra mim agora. Cadê? Então eu me lembro que o spawn é... Por aqui, certo? Eu não me lembro muito bem, velho. Eu acho que é por aqui. Tá. Aqui é o... Coisa. Eu lembro que ali do lado é o glacial. Mano, o que que os pessoal fazem são do lado de cá? Se eu não me... Tá ali. Achei. Tá aqui. Achei. Vai, vamos. Isso, tá de Rinegan Supremo, amigão? Nossa, agora tu tá de Rinegan Supremo contra o Isk? Contra o Isk, velho. É sério mesmo que você tá de Rinegan Supremo contra mim, velho? De Isk? Nossa, você só vai apanhar, velho. Se você conseguir me bater, claro. Olha lá. Você só vai apanhar, mano. Rinegan Supremo contra Isk. Isso nem vai dar dano. GG, GG. Easy. Ah, tutu vindo. Tchau. Podem pegar. Não pego item de gente ruim, não. Vai lá. Pode pegar. Pode pegar pra vocês. Ah, esse Karma aqui eu vou pegar, né, mano? Já era. Esse Karma eu vou pegar. Esse Karma era do tutu. Bom, já era. Quem, quem, quem deu sorte aí de pegar o... Ah, foi o Kratos deu sorte de pegar o Rinegan Supremo dele. Se eu fosse o Kratos agora eu ia lá e matava ele. E aí, de boa? Gostou? Gostou? É acreditado, né, mano? Eu sempre tô um passo à frente, velho. Não tem como, mano. Eu sempre me esforço. Vem cá. Caraca. Matei o Rony até sem querer, velho. Preciso do chakra dele. Valeu, Rony. Obrigado. Interessante, eu nem preciso. Só queria os sons de chakra. Minha armadura nem tá desgastada. Esse miserável. Mano, eu quero muito enfrentar o Lene de novo, velho. Depois. Muito, 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 muito mesmo. Eu falava que eu queria também enfrentar a Júlia. Tá ligado? Ela falou que a vida dela tá bugada. Ah, ela tá pedindo o Karma de volta. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Caraca, olha aqui, mano. Eu falei que não ia pegar os itens, né? Então tá aí, toma. Caraca, mano. Que mina chata. Olha aqui, velho. Fica parada, ô sua doida. Toma. Tá aí. Pega, vai, pega. Pega, mano. Pega. Eu não quero essa merda, não. Falei que não ia pegar o item de ninguém, certo? Pega. Eu não vou ganhar roubando o item dos outros, assim, não. Se eu falei que... Se foi ele que pegou os teus itens, eu falei que não ia ficar com nenhum item do Lene. Então eu cumpro o meu orgulho, tá ligado? Se era ele que tava com o Karma, então, sinceramente, eu não vou pegar o Karma dos outros. Eu queria achar a Júlia, velho. Ela tá... O ruim é que ela tá bugada, né? Eu não vou atirar PVP contra alguém com vida bugada. Ou talvez ela esteja com o mesmo whisky que eu e ela não sabe que o whisky, pra funcionar bem, você tem que ter maçã do Cap, essas coisas, tá ligado? Talvez possa ser isso, mano. Aí, se ela morrer, é bem feito dela, mano. Porque pro whisky funcionar bem, você tem que estar com a vida full. E além da vida full... Júlia foi morto por Drunk, meu Deus. E além da vida full, você tem que estar com... Você tem que estar com maçã do Cap, velho. Literalmente. É. Qual era o modo? Vamos ver. Será que era o whisky? Quase certeza que era o whisky. Quase certeza. Porque muita pessoa não sabe usar o... Esse do whisky que eu tô usando. Aquele lá do Karma, mano. Quem? Aquele lá do Karma. Qual do Karma, velho? Acho que ela não sabe utilizar o Karma, certeza. Tá, quem é? Aqui é o Kratz. Ali é a Mariana. É, eu queria achar onde o Drunk matou ela. Eu tenho certeza que ela fez um Karma muito poderoso, mano. Ela deve estar com o Karma tão poderoso quanto eu. Karma 3. Sabia. 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 É, ela fez o do whisky. Ela do whisky. Sabia. Caraca, ela é boa, mano. Ela fez o Karma do whisky, mano. Literalmente, ela tá andando conforme eu. Só muda que ela não sabe usar, velho. Caraca, eu imaginei. Sabia, mano. Eu sabia. Quando ela falou que não tava recarregando, eu queria muito achar ela pra eu matar ele e pegar o modo. Mano, eu tenho certeza que se o Drunk aceitar a PVP comigo, ele vai morrer, mano. Porque ele não deve saber usar também esse modo. Certeza absoluta, mano. Muita certeza. Muita, muita certeza. Eu queria batalhar contra ele, velho, muito. Ele não... Mano, eles não sabem utilizar os modos, velho. Eu queria muito batalhar. Vamos sim. Ah, vem na vila. Nem sei onde é essa merda dessa vila que vocês estão falando, velho. Nem sei onde é essa porqueria dessa vila. Ah, o Drunk... Mano, se eu conseguir matar o Drunk, eu pego esse Karma dele. Se ele não souber usar. Porque pra usar o Karma, duas coisas. Tem que estar com a vida full, tá ligado? E além da vida full, é bom você ter... Você ter maçã. Olha lá, tipo agora. Agora o meu Karma vai parar. Eu tenho... Eu vou ter que estar com a vida full pra ele regenerar. Calma aí. Ó, já vou deixar aqui já pra ele regenerar. E vou comer uma maçãzinha já também logo mais. Calma aí. Regeneração... Tá, vamos lá. Vai, vamos. Aí, pronto. Ah, e corri tanto atrás da ajuda que perdi. Beleza. É, enquanto ele vai vindo, eu vou ficar aqui, velho. Vou ficar regenerando. Não sou bobo. Vou ficar só regenerando. Aí, galera. Chegou a donzela. Olha lá. Minha vida tá full regen, mano. Se ele tiver, diz que também ele tá muito ferrado. Minha vida tá full regen. Ele tá de quê, será? Ah, ele tá de... Ah, ele tá de... Ah, mó bosta. Sério? Ah, pensei que ele ia vim de... Ah, ele não vai me matar nem ferrando. Ele... Acho que ele pensa que eu sou a Júlia, mano. Olha lá. Acho que ele pensa que eu sou a Júlia, que ele pode matar eu de... Eu de ishk, velho. Ele não tá ligado que eu sei usar o modo, mano. Ah, que merda, velho. Queria muito pegar o... Pegar o ishk dele, velho. Ah, eu posso jogar PP de qualquer jeito, galera. Nem preciso jogar... Nem preciso de muito esforço, não, pra matar ele. Olha lá. Literalmente, não preciso de muito esforço pra matar ele, não. Vai ser easy. Olha lá. Falei pra vocês. É bem easy, mano. Não preciso de muito esforço pra matar ele, não. Olha lá. Tá, quebrou minha bota. Quebrei... Eita, pô. Quebrou. Quebrou minha calça. Pronto. Tomaram maçã? Já era. Morreu. Tá, pronto. Peguei o que eu queria. Ah, mano. Que bad, velho. Precisa que ele ia vim de ishk. Bom, pelo menos ele dropou uma maçã no cap. Nice. Valeu, Drank. Obrigado. Ah, que merda. Achei muito que ele ia vim de ishk. Porcaria. Bom, ele dropou uns chakras. Dropou um Rinnegan supremo. Foi bem fácil até, mano. Eu acho que é porque ele achou que eu não conhecia do... 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 Como é que eu acho? Nem. Ele achou que eu não sabia como é que funciona o ishk, velho. O ishk é muito fácil de se desvendar, velho. É só você ficar esperando regenerar. Agora que ele me deu maçã dourada, perfeito. Se eu conseguir pegar o ishk dele agora, vai ficar melhor ainda. É, Julia. Tu vacilou, hein, mano. Tu fez um modo mega poderoso e não conseguiu utilizar, velho. Enfim. Eu vou vazar daqui. Vou voltar lá porque eu tenho que craftar mais algumas coisas. Bom, nessa daqui foi só uma brincadeira. Eu tô só usando meu modo reserva. Esses caras vão ver quando eu tiver usando meu modo definitivo, maluco. Tomara que eles já estejam preparados pra isso.